Como fazer a inscrição no Enem pelo celular? Então, primeiramente, você pode digitar inscrição Enem 2021 e o primeiro site já vai ser o site do Inep e vai direto nele. Em seguida, vai aparecer essa mensagenzinha, você pode ler com calma, consultar os anteriores, ir para a sua página do participante ou fazer a inscrição. Você vai clicar em quero me inscrever. E aí, ela vai pedir para você selecionar um dos objetos. E aí, você seleciona o que estiver aparecendo aí para você. Em seguida, você vai ter que digitar o seu CPF, ok? Cuide para que seja o correto. Então, preste atenção aí, esteja com o documento em mãos para fazer essa digitação. Em seguida, ele vai pedir a sua data de nascimento e aí você coloca aí. Aí, vai aparecer tudo pronto, vamos iniciar a sua inscrição. E aí, você vai ter que confirmar alguns dados, como o seu nascimento e nome da sua mãe. E aí, ele vai pedir, em seguida, o nome completo do pai. Então, aí, você vai colocar o seu sexo, sua raça e o seu estado civil. No caso aqui, o meu marido é casado, né? Ah, vai, é mesmo? Só que, às vezes, ali, a gente precisa descer um pouquinho abaixo para ver os outros campos. Eu não tinha visto. E aí, você precisa selecionar a sua nacionalidade também. Qual é o estado em que você nasceu? Dentre todos ali, você escolhe o seu. E aí, você vai caçando a sua cidade de nascimento. Pode ser que bugue nesse momento, porque a lista é muito grande. Aí, você vai colocar o CEP da sua residência em seguida e clicar em Próximo. Então, aí, você vai ter que confirmar se é aquele endereço mesmo, a rua. E aí, você coloca o número da casa e, caso seja necessário, o número do apartamento, o bloco, a quadra, dependendo de onde você mora. E agora, vem a parte da acessibilidade. Então, se você precisa de algum recurso de acessibilidade para os dois dias de prova, você clica aqui em Preciso. Então, você escolhe a prova que você quer fazer, de inglês ou espanhol. Em seguida, você tem que colocar o seu estado do ensino médio. Se você já concluiu, se está cursando, que tipo de escola você frequentou. Escola pública, escola privada, com bolsa, sem bolsa. Se você conseguiu o certificado do ensino médio pelo Enseja. Qual é o tipo de... E aí, você coloca qual é o tipo de ensino. Novamente, né? Meio redundante a pergunta dele. Mas ele vai pedir para você colocar se foi ensino regular, especial ou se foi o EJA, ok? E aí, você tem que colocar o ano em que você concluiu o ensino médio, caso você já tenha concluído, ok? Se você colocar que não concluiu o ensino médio, essa opção não vai aparecer para você. É por chat, então é bem intuitivo. Em seguida, é o questionário socioeconômico. São 25 questões, elas aqui são bem pessoais. E aí, você vai colocando aí, de acordo com a realidade da sua família, as coisas que você tem em casa. Então, após passar por 24 questões, você vai chegar na questão do acesso à internet. E aí, você clica em Próximo. Aqui, você vai ter que colocar o telefone fixo e é obrigatório. Mas a maioria das casas hoje não fixo. E a gente já respondeu que não tem. Mas ele vai te insistir para você colocar. E você pode tentar colocar o celular. Não vai. O que eu fiz nesse caso, eu simplesmente digitei 33333333. Ou caso você tenha algum vizinho que tenha um telefone fixo, o telefone fixo do seu trabalho, do trabalho dos seus pais, algo do gênero, você pode estar colocando aqui. Em seguida, você vai colocar o seu celular. Você vai confirmar o celular e colocar um e-mail. É muito importante que esse e-mail esteja funcional. E pode ser qualquer e-mail, né? Pode ser aquele gatinha 2013 que você tem lá. Desde que você consiga acessá-lo. E aí tem a opção. Você quer se inscrever para o digital ou para o impresso? É se você é treineiro. A única opção será o impresso, tá? O digital é apenas para quem já terminou o ensino médio. Então, por último, você coloca ali o estado em que você quer fazer a prova. A cidade. Preste atenção. Porque isso aqui só poderá ser alterado durante esse período de inscrição. Depois você... Ai, me mudei. Ai, por causa da pandemia. A gente foi para tal lugar. Não dá para mudar mais. Por último, você confirma todas as coisas. E você precisa dar, novamente, mais um check de que a sua língua estrangeira que você está escolhendo para a prova é aquela. Enviar inscrição. Pronto. E aí, você tem que pagar o boleto. Como que eu acesso o boleto, já que eles não colocam aqui de uma vez só? Você vai para a página do participante. Só que você tem que entrar com o seu cadastro do governo. Você coloca ali o seu CPF. E aí, em seguida, sua inscrição ainda não foi confirmada. Por quê? Porque você não pagou o boleto. E aí, está o boletinho. Você clica ali o boleto. Coisa linda aí, ó. Para você pagar. E assim que ele for compensado, a sua inscrição será confirmada. Espero que tenha ajudado. E bora começar a estudar. Então, eu vou estar indicando aqui essa playlist para vocês estudarem redação com games. Até a próxima. E aí, até a próxima.